E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Brawl Stars, galera, o vídeo de hoje tá espetacular, mais uma dica suprema, uma dica topzera pra você virar top BR, galera, olha um pouquinho o tempo aí, ó, eu não tenho tempo pra jogar direto, tá galera, pô, meu trabalho é insano, olha isso, cara, olha isso aí que nós temos aqui, galera, 964 troféus, por quê? Você tem que traçar metas, focar no objetivo e qual vai ser o seu objetivo, vamos clicar aqui nos Brawlers aqui, ó, repara que a minha Shelly tá no nível 12 e a Anitta no nível 169, o coach 134, beleza? O que você vai focar, galera? Você vai focar em tentar jogar sempre, o ideal, o ideal é você o quê? Focar em botar 30 troféus, de 20 a 30 troféus por dia em cada Brawler, beleza? Aí, ó, eu tenho um pouquinho aqui, cara, eu tenho um pouquinho Brawler aqui, entendeu? Vocês tem que fazer esse foco, esse objetivo, tá? Então, faz comigo, junto comigo, você foca assim, porra, tuba, deixa no comentário aí, eu tô focadão em upar 10, 20, 30, 40, 50 troféus em cada Brawler por dia, beleza? Começou a perder, começou a dar ruim, você pega e troca o Brawler, tá, galera? Troca o Brawler, porque essa é a grande dica pra você ser top no jogo, beleza? Eu falo isso porque eu estou seguindo, ó, quer ver? Vamos lá nos top, nos top aqui, deixa eu jogar essa parada aqui, ó, vamos lá de Brawler, repara aí, ó, galera, ó, o top global aí, ó, tá vendo, ó, 811, vamos aqui no top BR, vamos focar no top BR, tá vendo aí, ó, Edinho, 716, vamos lá clicar aqui, ó, olha os Brawler dele, olha isso, galera, ó, 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 a estratégia, Tu acha que ele chegou com até os 700? E pô, show, cheguei até os 700, agora vou no outro, vou levar até os 700, vou no outro, vou levar até os 700, não, olha isso, ó, ó, galera, o foco dele aí, ó, e repara que ele não tem, ó, quer ver, tem 2, 4, não sei nem se ele tem todos aqui, galera, Eu, é, tô na dúvida que ele não tem o lendário, aquele, que lançou agora, né, ó, repara que a estratégia dele é essa, é, você tem que focar, subir de 20, 30, 40, 50 por dia em cada Brawler, beleza? Ah, eu não consigo, tudo assim, por dia, sobe 20 troféus em cada um, pelo menos, não dá pra ser em todos, mas você vai subindo nessa escala aí, beleza? Essa é uma dica pra você ser top BR, eu vou focar, galera, pra buscar mais troféus, eu não sei se eu tenho tempo suficiente pra ser um top BR, mas eu consigo tá trazendo dica pra vocês de top BR, beleza? Beleza? Porque, tubarão já tá manjando das paradas, era tubarão pro play, tubarão pro, moleque, vambora, vamos fazer uma brincadeirazinha aqui, vamos fazer uma gameplayzinha aqui, pra gente ver como é que a gente tá saindo aí, na, na brincadeira aí, ó, galera, vai me adicionando aí, eu não sei, ó, tubarão YouTube, beleza? Vai me adicionando pra gente poder ir jogando junto, beleza? Ó, vamos aqui ver aqui, ó, tem essas paradas todinhas aí, ó, já, ó, tô esperando esse robusto é fonte pra gente ver como é que vai ser, se realmente vai ser, tá pensando, tá, galera? Vou botar um sozinho aqui, vambora, galera, vamos agora! Vamos lá, galera, no miudinho, no sapatinho, vamos vendo aí se tem gente ali, ó, pra não dar mole, beleza, show, não tem ninguém ali, ó, beleza, vamos jogar nossas bombinhas ali, pelo menos já pega duas fichinhas aí, tá bonito, show, duas geminhas aqui, ó, já conseguimos uma pontuaçãozinha legal, ó, galera, ó, beleza, ó, ele vai querer vir pegar o tuba aqui, ó, o tuba aqui, ó, galera, ele vai querer cercar o tuba, vambora, 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 vamos meter o pé aqui, ó, beleza, show, se ele vier pra cá, se ele vier aqui, ó, ele veio, mano, ele veio, tomara que aquele, ele cerque ele, cara, tomara que aquele, ele cerque ele, vou cercar junto com coisa, Vai se lascar todinho, beleza, galera, beleza, vamos se protegendo aqui, ó, pra gente já tomar entre os seis, show de bola Beleza, vamos ficar aqui, ó, só no miudinho aqui, esperando aqui, ó, tomo quase enchendo o nosso poder, ó, tomo, ó, o pato matou ele, viu, ficou de, ficou de zoeira ali, beleza, tomo bonito aqui, ó, galera, Vamos lá, vamos lá, sem, sem muito desespero, vamos jogando aqui, ó, beleza, show, joga pra lá, vamos lá, joga ali, tem três vivos, Ah, já pulou em cima do tuba, já era, vem escondido assim, é complicado, galera, é complicado, mas vamos que vamos, beleza, ficamos aí, ó, cinco troféuzinho aí, show de bola, Vamos lá, vamos aqui, né, galera, vamos brincar de subir troféus, beleza, porque a gente precisa, né, Vamos lá, pelo menos tu pega as estrelinhas ali, show de bola, vou usando a estratégiazinha aí, tá bonito, explodiu aqui, é nosso, Porque a gente tem que utilizar bastante o labirinto aqui, tá, galera, tem que utilizar bastante o labirinto aqui, ó, Joga ali pra ver se não, eu vou sendo assurpreendido, né, beleza, então vamos lá, vamos no miudinho lá, ó, Vai jogando ali, vai jogando ali, beleza, vem aqui, ó, Se ela vier pra cá, a gente detona ela, É porque veio outra ali, ó, acabou que pegou ali, ó, pelo menos a gente vai enchendo o nosso poder, tá, galera, Beleza, show, já enchemos o nosso poder Beleza, ó, já detonamos ela ali, ó, beleza, show, vamos lá, ó, Beleza, 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 pega aí, ó, opa, opa, mete o pé, tuba, Ah, moleque, hi, 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 13 e aí, ó, Deu ruim aqui pro tubo, hein, galera, Ah, mete o pé aqui, tuba, mete o pé aqui, ó, já era, não deu, não deu pra sair aqui, Mas tá maneiro, viu aí, ó, ficamos em segundo, Aí, seis troféus, vamos de novo aqui, galera, vamos fazendo essa, Vamos fazendo esse pushzinho aqui, vai ser insano, galera, vamos jogar de novo aqui, Olha o pé aqui, ok, gente, vai ser insano, galera, vamos jogar de novo aqui, Vou jogar de novo aqui, vai ser insano, battle case, Olha o pé ali, vamos jogar de novo aqui, ó, dia, uma pessoa pra falar com água, Vamos lá, moleque, joga bomba nela Beleza, já estamos com o poder ativado aqui, ó Quase que a gente matou ela, viu? Boa Caraca, que surra, o Malandro Demos uma surra nela aqui, hein, galera Vamos pegar aqui, ó Vai dar pra pegar aqui, ó As joiazinhas dela aqui, ó Beleza, duas joiazinhas, mete o pé, tuba, show Vamos lá, tem cinco restantes aqui, ó Vamos lá Opa, encheu Não acertei ninguém Beleza Vambora Ah, matei sim, galera Beleza Beleza, cadê ele? Errei, galera Errei Não pode errar, moleque Ah, moleque Ah, moleque Caraca, o bagulho é tenso Olha aí, sete troféus aí Beleza, show de bola Vamos ver aqui, ó Vamos de novo, vamos de novo A última, galera A última aqui Foi carne de pescoço essa brincadeira aqui, tá, galera? Foi carne de pescoço Mas vamos lá Vamos lá Vamos na última Beleza, show Servir aí, né? Vitória é nossa, né? Beleza Pelo menos pega as caixinhas aqui, ó Galera Agora vou usar a estratégia com mais inteligência, tá? Beleza, show Ó Aí deu ruim, hein, galera Deu ruim Safado, viu? Quase que me ferra aqui, hein? Vamos meter o pé aqui, tuba Vamos meter o pé aqui Que senão ele vai ferrar a gente Beleza? Vamos lá Vamos pegar Isso aí, ó Vamos pegar Energia dele aí Foge não, parceiro Tu não queria eu? Frouxo Viu? Quis tirar onda com tuba Beleza, show Show de bola Vamos lá, galera Vamos, vamos, vamos Agora a estratégiazinha aqui Pra gente não perder troféus aí Vamos ficando aqui, ó Ó Tem ali um Bolt ali Coach, né? Bolt Usar em Bolt Show de bola Tô pegando a manhã desse jogo, galera Tô pegando a manhã desse jogo Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos se esconder aqui, ó Isso aí Opa, tem quatro vivos Tá bonito Vamos lá Vamos lá Vamos jogar ali, ó Pra ver Ali não tem ninguém Opa, combate Essa daqui não vai dar Porque o camarada com certeza Tá com Mais estrela que a gente Tá, galera? Beleza? Não sei onde ele tá Então vamos ficando aqui, ó Beleza, show Olha lá Não dá, não dá Não dava, galera Não dava Show Beleza, beleza Não deu, não deu Mas ficamos em segunda aí Show de bola Subimos bastante troféus aí Tá, galera? Subimos bastante troféus Vamos sair aqui Eu perdi algumas, tá? Não tem jeito A gente não ganha sempre, tá? Olha isso aí, ó Vamos ver aí, ó 975 troféus aí O Barley já tá com 150 Agora eu vou focar em outro, cara Vou focar no No coach, valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu? Tamo junto Abração Fui